como é carregou o fígado ela carregou o fígado foi mamãe deixa de ter a língua do tamanho do mundo olha a cagadela tá toda espantada porque o fígado que ela disse que me derrubou o fígado eu não disse que foi você não eu não disse isso não você disse que eu levaria vagada mamãe o Brasil tá vendo mamãe eu procurando uma cheia tá fiadu e foi ali ó eu disse isso assim que você e foi você que tá carregado oi 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 papais do bancado eu espalhava para família para o bairro todinho quando eu roubar o o dinheiro dela quando eu nem roubava quando ela achava de eu disso não você vê a bicha na minha cara dura ela dizendo ontem que não tem roubado o filho a eu tenho tenho algumas imagens aqui Como é carregou o fígado ele carregou o fígado foi a minha filha procurou na realidade Não é 우리가 do tamanho do mundo